Caminhadinha boa aí pra vir pras piscinas de Baracaíba Só que tem uriço Tem que vir com um tênis adequado Chapéu na maré certa 01, 02 Chegar uma hora antes Pra não ter perigo de acidente ou afogamento Porque aqui é uma parte bem selvagem Certo Jorge? Sim, sim Mas é lindo né? Rapaz, isso aqui é magnífico Não esperava de ver tanta beleza assim Como eu tô vendo aqui É espetacular você tá podendo ter contato com a natureza Um coral desse Coisa rústica né? Muito uriço, muito tudo Mas tem que tá com o mínimo de equipamento Pra poder chegar aqui É bem longe da civilização Bem longe mesmo E caminhamos mais de hora Pra chegar mais Outro tanto Pra chegar até aqui E ao fundo ali A ilha de Santaleixo Santaleixo Que já estivemos lá Muito legal Todo mundo ficou mareado lá É, tem que tomar um Só eu vomitei Um remedinho pra não passar mal Não desco Tchau, tchau.